Fala aí galerinha, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo e hoje galera, voltei novamente para mais um vídeo de Sky Wars. Então bora para a partida. Galerinha, voltei no mapa Nordia, que é um mapa bem maneiro, né? A gente veio mais ou menos, veio com duas partes de Dima, mais duas partes de couro, beleza? Ok, a gente vai rushar aqui rapidão, né? Como sempre. Já que esse mapa é bem perto, beleza? Beleza? Aqui. Então pronto. A gente chegou na ilha do cara, a gente já chega batendo assim, né? Daquele jeito. Toma, 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 toma. Matei já, matei, boa. Bora pegar os itens deles sem cair, né? Fica bem tranquilo, bem suave. Bem de boa, né? Já vamos colocar aqui essas pedras para a gente acabar não morrendo. E vamos por esse peitoral e essa botinha. Pronto, cara. Olha como eu estou agora, cara. Eu estou perfeitamente perfeito. Mano, eu estou com uns itens... Ai, Jesus! Toma, toma, toma. Eu devia ter comido maçã. Toma. Ai, Jesus amado. Volta aqui para dentro. Feche isso. Eu matei, tipo... Ai... Eu devia ter comido maçã antes, velho. Meu Deus, meu coração disparou a 10 mil. Caraca, mano. Eu devia ter comido maçã, velho. Nossa, cara. O que eu fiz? Eu fui dar um dia absurdo. Ah, eu não preciso comer maçã. É pai e tal. Nossa, velho. Meu Deus. Tô até bobo. Tô bobo. Vamos comer maçã aqui para a gente não perder vida, né? Porque tem gente aqui no meio já. Beleza. Vamos ficar aqui de shift. Já sei. Vamos potentear. Aqui. E vamos por mais uma aqui. Vamos sair correndo. Ai. Pronto. Explodiu tudo. Carinha, caiu o quê? Ai. Ai, caraca. Toma, toma. Mano, o cara caiu. Faltando um hit. Tô, tô, tô. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ah, velho. Eu caí todo errado ali. Sei lá o que aconteceu, velho. Só se... Eu acho que esse cara é hack. Tá. Até o outro do chat ele falou. Mas ok. Vamos para a próxima partida. Galerinha, voltando aqui no mapa Freezy Breezy. E vamos lá, né? Aqui. Já vamos para os itens. Nossa, mano. Eu tô fazendo tudo errado, velho. Eu não tô jogando Minecraft. Então, tipo... É, eu tô fazendo tudo errado mesmo. Beleza. Já que o cara tá indo lá pra outra ponta. Já tô rushando aqui pra ilha dele. E eu sei que ele vai virar e vai me ver. Tenta tá com a flechada. Ou não. Aqui. E a gente já matou ele. Bem tranquilo, né? Beleza. Já vamos completar aqui a ponte. Tal. Já vamos chegar combando esse carinha aqui. Toma, toma. Ah, mano. O cara caiu, velho. Estou bem triste. Mas ok. Já foi dois. Então... A gente tá bem de boa. Vamos fazer uma espada de Dima. Aqui. Pegar esse... Ai. Caiu. Ai. Meu Deus. Ah! Vamos pra próxima. Voltamos aqui depois de ter feito aquela besteira, né? Aquela... É... Uma besteira bem grande, né? Vamos continuar aqui tentando ganhar, né? Aqui. Beleza. Já que a gente veio com maçã dourada, a gente já vai rushar assim bem rapidão. Eu sei que o cara virou e tá de olho em mim. Só que eu parei pra comer a maçã. E vamos lá. Aqui. Boa. Ah! Ah! Nem... Eu nem bati no cara, velho. Eu nem bati. Ai, não. Tem nego que é muito bom, né? Foi tipo... Foi que nem eu na última ali. Mas ok. O cara... Deve tá tentando me acertar a flechada. Não... Não está. Vou mirar nele aqui, ó. Dá umas flechadas porque ele tá mais forte que eu. Então... Toma. E toma. Pronto. Era só disso que eu precisava. E agora a gente chega dando três hits nele. E ele morreu. Beleza. Já vamos pros itens dele aqui, ó. Caraca, mano. Já estamos poderosos agora. Estamos poderosos. Aqui. Beleza. Vamos dropar os itens dele aqui, ó. É... É, só isso. Ai, joguei bolinha de neve. Mas ok. Isso não interessa. No momento. Vamos tacar a flechada naquele rapazinho lá. Beleza. Tem outro lá, ó. Eu errei. Tudo bem. Nossa, o cara tá fudinho, mano. Beleza. Vou tacar ali embaixo que nem aquele outro cara lá fez. E calma. Ó, tá rolando briga ali no meio. Na hora que um matar o outro ali, eu vou. Lembrando que tem outro em cima. Ó, o cara vai pular agora. Pulou. Matou. Vai, vamos, vamos. Calma. Eu sei que tem outro. Toma, 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 toma. Matei. Boa. Calma. Vamos combar, vamos combar. Ai, Jesus. Corre, corre. Aqui. E vamos tampar aqui de cá também. Calma. Boa. Ui. Meu Deus. Calma, eu preciso quebrar isso aqui. Vamos ver se tem maçã dourada. Eu preciso de maçã dourada. Deu ruim. Ai, tem. Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Boa. Boa. Ai, graças a Deus. Boa, boa. Boa. Aqui. E pronto. A gente espera. Vamos potentear aqui, ó. E vamos explodir. E ficar aqui no canto. Vai. Pronto. Vamos comer maçã. E vamos nessa. Ou não. Ou não. Ou não. Pula aqui. Pula aqui que eu te combo. Toma. Flechada. Pra perder vida. Toma. Flechada. Pra perder vida. Toma. É, não tem mais nada pra tacar nele. Beleza, o cara caiu. Ai. Eu abri o bagulho sem querer, mas ok. Já tô combando ele. Boa, 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 boa. Ele nem tacou. Ah, moleque. Boa. Galerinha. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like se você gostou. É isso aí. Se inscreve no canal. Valeu. Falou. E tchau. Fui.